Respeita o DJ Paulinha aí por favor, pô A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papi no whatsapp Um bumbos explosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Paibus, 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 paibus,서ko Seteano Paibus, 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 faibus Seteano Ram respeitada minha vora Ela enroça, ela enroça Ela quica Ela passa Vai Pus Vai Pus pandas Vai Pus sete cigano Vai Pus опять Pus pandas Vai Pus sete cigano Baixaria fad esta a minha hablada Calma e minha linda que Morar aqui no lado Tá cheia de PAPE Num WhatsApp Ubo rostador Topo sedutor Foi por isso Que o Doudinha se En ChinCantou Venha e bota Aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vai porc, vai porc, vai porc, vai porc, vai porcetiano Vai porc, vai porcetiano A xeriana queda na minha vara Ela enroça Ela embrosa Ela equipa Ela possa Vai Vai porc Vai porcetiano Vai pô, vai pô, vai pô, vai pô, vai pô, foi povo, foi د cigano Vai pô, vai pô, vai pô, vai pô, foi stay de cigano Vai shere para, minha fora Respeita o DJ Paulinha aí por favor, pô